Pararará, pararará, papararará Pararará, pararará, pararará Só você! Pararará, pararará, paparará Pararará, pararará, paparará Na minha horizonte, no alto da montanha Por onde quer que eu ande Esse amor me acompanha A luz que vem do alto Aponta o meu caminho É forte no meu peito Eu não ando sozinho Te vejo pelos cantos Te sinto até nos ares Te encontro nas montanhas E te ouço nos mares Quero ouvir você Diga! Você é meu escudo Você é o caminho Minha fé me leva até você Pararará, pararará, papararará Pararará, pararará, pararará Pra quem te traz no peito O mundo é mais florido A vida aqui na terra Vem um outro sentido Eu ando e não me canso Esqueço a minha cruz Esqueço a minha cruz Firme nesse rumo Que a você me conduz Em todos os momentos Que eu olho pro espaço Que eu olho pro espaço Sou forte e minha fé me faz um homem de aço Você Diga! Você é meu escudo Você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Pararará, pararará, paparará Diga! Pararará, pararará, paparará Em todos os momentos Em todos os momentos Que eu olho pro espaço Sou forte e minha fé me faz um homem de aço Você Você é meu escudo Você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Pararará, pararará, paparará Você é meu escudo Você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Pararará, pararará, paparará Você é meu escudo Você é minha escudo Minha fé me leva até você Pararará, pararará, paparará